Chora Chora Que a tristeza Pode me revelar Nem canto de esquecer Saudade vai passar E amor Já vai chegar E avalcar Que a beleza Que eu quero Pra te mandar O sol Tá pequeno Que o dia escondeu Qual dá a dor Pra te dar Vem dar comigo Gostar Que querer ficar Com alguém pra que possa dizer Olha Quantas estrelas Nascem pra te encontrar Depois do céu A noite vai chegar E eu Pra te amar E eu Pra te amar Em Pra te amar Quero Cuore Cora A hair Zidade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL